A justiça proibiu a realização do rodeio de Jaguariúna a pedido do Ministério Público. O evento começaria quinta-feira. No ano passado, quatro pessoas morreram e onze ficaram feridas. Os promotores dizem que houve falhas de segurança no local da festa. Dois shows foram cancelados depois do acidente que matou quatro jovens. Eles morreram pisoteados durante uma confusão num dos corredores de acesso à arena, que ficava embaixo da arquibancada, em frente ao palco. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o tumulto. Do lado esquerdo do vídeo, algumas pessoas tentam sair pelo mesmo local em que a maioria usa para entrar. Logo, começam o empurra-empurra. Esta menina é levada pela multidão. No canto, estes jovens brigam. Alguns pedem para que as pessoas que vêm atrás retornem. Em no máximo 30 dias, o dinheiro dos ingressos deve ser devolvido. A prefeitura de Jaguariúna diz que ainda não concedeu nenhum alvará para este ano e que vai respeitar as decisões judiciais. Já a organização do rodeio de Jaguariúna afirma que toda a documentação necessária e exigida foi providenciada e que está tomando todas as providências jurídicas cabíveis.